Boa noite, Vida Rio, igreja gloriosa, maravilhosa, poderosa. E você que está nos assistindo também, online, que você seja cheio do Espírito Santo, que você receba aí agora na sua casa um choque da presença de Deus. Aleluia! Estou muito animado com Jesus, Ele é maravilhoso. Ele é poderoso, Ele é bom, Ele é alegre, Ele é divertido, Ele está no governo, no controle de todas as coisas. Ele tem bom humor, Ele tem paz, Ele tem esperança, Ele é sereno e Ele quer que você seja como Ele é. E você pode ser como Ele é, no poder do Espírito Santo. O tema da minha mensagem de hoje é, vivendo como a águia. Vivendo como a águia. Por que que esse é o título dessa mensagem? Porque espiritualmente falando, Deus quer que você viva como a águia. A águia é uma ave real. A águia é conhecida por seu voo. Ela é uma das aves que tem a maior envergadura de asas. Ela voa muito alto. Na verdade, a águia tem a sua morada nos lugares altos. Ela faz o seu ninho, a sua morada, no cume das montanhas. Você vê e conhece a águia como essa ave real. Essa ave que tem uma atitude nobre. A águia é conhecida por sua determinação. Ao mesmo tempo que ela é calma, ela é corajosa. Ela é perseverante. A águia é uma das aves que tem mais longa visão. A visão de maior alcance. Ela vê muito longe. E ela é focada. A palavra de Deus diz em muitas passagens. Que Deus quer que você viva como a águia. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. A primeira passagem que eu quero ler com você. Que é a passagem base dessa mensagem. É Isaías 40, versículo 27 a 31. Isaías 40, 27 a 31. Se você está com a sua Bíblia aí. Abra a sua Bíblia nesse texto. Aonde está escrito isto. E é a palavra de Deus. Por que? Deus começa esse texto fazendo uma pergunta. Para mim e para você. Por que? Então, você diz, ó Jacob. E você fala, ó Israel. O meu caminho está encoberto ao Senhor. E o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Será que você não sabe, nem ouviu, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa, nem se fatiga. A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam. E os moços de exaustos caem. Mas, os que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Esse texto está falando da nossa vida. E está falando de uma maneira de viver. Deus começa perguntando para nós, para mim, para você. Para aqueles que conhecem a Jesus. Para aqueles que vivem diante dEle. Ele pergunta para nós. Por que que você diz isso? O meu caminho está encoberto ao Senhor. E o meu direito passa despercebido. Diante do meu Deus. Outras traduções dizem. Deus não sabe. Por que Deus não sabe das minhas circunstâncias? Por que Deus não conhece o meu sofrimento? Por que Deus não age na minha vida, conforme a sua palavra? Por que Deus não cumpre as suas promessas? Deus está perguntando, dizendo. Por que que você diz isso no seu coração? Essa é a voz interior. Essa é a voz do coração. Essa é a voz da mente. Essa é a voz que, às vezes, nós falamos conosco mesmo. Isso é causado por causa da circunstância. Quando você vive uma circunstância difícil. Quando você vive uma diversidade. Quando a situação aperta. Quando você está passando por pressão. Às vezes, se você viver nesse nível natural apenas. Se você viver só olhando as circunstâncias ao seu redor. Se você só olhar o que está à sua frente. Você vai ter e começar a ter questões dentro de você. Por que isso? Por que aquilo? Por que Deus não está presente? Por que Deus não age? Por que Deus não agiu? Por que aquele suprimento que eu esperava não chegou agora? Por que aquela operação de Deus? Aquele milagre? Ainda não aconteceu? E Deus está questionando você. Perguntando para você. Por que que você pergunta isso? Por que que você vive assim, às vezes. Com questões. No seu interior. Que são geradas. Pelas circunstâncias. E aí Deus vai fazer outra pergunta. Ele pergunta. Será que você não sabe? Não sabe o que? Se você às vezes vive assim. É que você ainda não sabe que o eterno Deus. O Senhor. Que é o Criador de todas as coisas. Que é o Criador até dos confins da terra. Ele não se cansa. Nem se fatiga. Nem se fatiga. Deus está dizendo. Você precisa saber. Que eu sou Deus. E que eu não me canso. Eu não me fatigo. E se você souber isso. Você tiver isso muito vivo dentro de você. Você tiver isso como uma revelação. No seu interior. Você vai ficar firme. E você não vai ser abatido. Nem desanimado. Por questões das suas emoções. Ou dos seus pensamentos. Que tentam se levantar dentro de você. Por causa das circunstâncias difíceis. Que você às vezes vive. Ou está vivendo. Você precisa saber. Quem Deus é. O apóstolo Paulo. Ele viveu uma vida extraordinária. Uma vida de fé. Uma vida de coragem. Uma vida de ânimo. Uma vida que sempre ele avançou. Para a frente. E ele viveu circunstâncias e oposições. Dificílimas. Maiores talvez do que nós estamos vivendo. Mas ele nunca perdeu a sua fé. O seu ânimo. O seu vigor. Por quê? Porque ele sabia e conhecia. Deus em quem ele cria. Ele conhecia. Aquele em quem ele cria. Você precisa conhecer esse Deus. Que você crê nele. Ele não se cansa. Ele não se fatiga. Por que Deus não se cansa e não se fatiga? Primeiro porque ele é Deus. Porque ele é Deus todo poderoso. Ele é Deus cheio e pleno de força. A sua força é inesgotável. O seu vigor é infinito. Deus é pleno de força. Deus é pleno de vigor. Deus é pleno de poder. E sabe a maravilha. Este poder que Deus tem. Esta força que Deus tem. Este vigor que Deus tem. Esta disponível para você viver. A sua vida. Aqui nesta terra. No meio as vezes de um caos. De uma situação tenebrosa. Difícil. O poder de Deus. Esta disponível. Para você. Então pare de viver uma vida desanimada. Pare de viver uma vida cheia de questões. Nas suas emoções. Pare de viver uma vida débil. Uma vida fraca. Uma vida qualquer. Uma vida cheia de altos e baixos. Uma vida que se fortalece. E se desanima. Pare. Deus é com você. E Deus tem toda a força. Todo vigor. Todo poder. E Deus convida você. A participar. Do poder que Ele tem. Deus quer compartilhar. Com você. A força. O poder. O vigor. A energia. Que Ele possui. Ele quer derramar. Sobre o seu coração. No meio das circunstâncias. Mais difícil. Se alguém está no deserto. Deus pode chegar no deserto. Se alguém está no vale. Da sombra da morte. Deus estará. Lá com essa pessoa. Para que? Não apenas para estar. Para dizer estou aqui com você. Mas Ele está lá. Para te dar força. E vigor. E poder. E ânimo. Deus não se cansa. Primeiro porque Ele é Deus. Segundo. Deus não se cansa. De trabalhar. Na sua vida. Deus nunca fica fatigado. De fazer a obra dEle. Em você. Mesmo que você. Mesmo que você. Às vezes. Dê muito trabalho para Deus. E às vezes. Todos nós. Nós damos trabalho. Para Deus. Trabalho para crer. Trabalho para entender. Trabalho para compreender. Trabalho para dar fruto. Trabalho para ser transformado. Trabalho para que nosso caráter muda. Mude. Nós damos muito trabalho para Deus. Mas Deus não está cansado. De trabalhar. Na nossa vida. Olha que versículo maravilhoso. Isaías. 64.4 Isaías. 64.4 Diz assim. Porque desde a antiguidade. Não se ouviu. Nem com ouvidos se percebeu. Nem com os olhos se viu. Deus além de ti. Que trabalha. Para aquele. Que nele. Espera. Uau. 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 Deus trabalha. Para aquele. Que nele. Espera. Deus está trabalhando. A seu favor. Deus está trabalhando na sua vida. Mesmo no dia mau. No dia difícil. No dia de tempestades. No dia escuro. No dia nublado. De neblina. Você não vê nada. Mas Deus está trabalhando na sua vida. No meio dessa pandemia. Deus está trabalhando na sua vida. Deus está trabalhando na vida de quem? Na vida daqueles que esperam. No Senhor. Daqui a pouco eu vou falar. O que é esperar no Senhor? Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Paulo afirmou em Filipenses 1.6. Estou certo. De que aquele que começou uma boa obra em vocês. Há de completá-la. Até o dia de Cristo. Uau. Jesus começou uma obra na sua vida. O Espírito Santo começou uma obra na sua vida. Não foi você que encontrou Deus. Foi Deus que foi ao seu encontro. E Ele chegou na sua vida. E quando Ele chegou. Ele começou uma obra. Ele começou a trabalhar. E sabe? O que Ele começou. Ele vai terminar. Por que Ele vai terminar? Porque Ele vai continuar trabalhando. Porque Ele não vai desistir de trabalhar. Ele não vai se cansar. Às vezes nós começamos a discipular uma pessoa no caminho de Deus. E nós começamos com ânimo. Nós começamos com fé. Nós começamos com esperança. E aí essa pessoa começa a dar trabalho. Essa pessoa começa a mostrar dificuldade. Essa pessoa começa a mostrar um coração às vezes difícil. Um coração ferido. Um coração problemático. Um coração de pedra. E ela começa a dar trabalho. E a gente se cansa. De andar com essa pessoa. Deus nunca se cansa de andar com você. E enquanto Ele está andando com você. Ele está trabalhando na sua vida. Como Deus trabalha na nossa vida? Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É assim que Deus trabalha na nossa vida. Deus pega até as coisas mais negativas. As coisas mais difíceis. As coisas mais problemáticas. As coisas que nós não compreendemos. Não entendemos. As coisas que às vezes nos desanimam. As coisas que nos frustram. As coisas que nos ferem. As coisas que nos ofendem. Deus usa tudo isso junto. Trabalhando. Para o nosso bem. A pandemia é mal. Mas Deus usa até isso. Para fazer coisas boas na nossa vida. Coisas boas na vida daqueles que esperam no Senhor. Por que Deus não se cansa? Porque Ele é Deus. E por que Ele não se cansa de trabalhar na sua vida. Se tem alguém aí ao seu lado. Dê um grande sorriso para ela. Todos os dentes. E diga. Deus não está cansado de trabalhar na sua vida. Então por que que você vai se desanimar? Não se desanime. E diz isto. Ele fortalece o cansado. Deus compartilha a sua força. Com quem está cansado. Sabe amados. Você pode até passar a perseguição. Você como Paulo disse. Pode até. Às vezes um dia ficar abatido. Mas você não vai desistir. Você não vai parar. Você não vai voltar atrás. Você não vai entrar num poço. Numa cova de depressão. Você não vai entregar. As coisas. Você não vai abrir mão. Você vai ficar firme. Na presença de Deus. Por que? Porque Deus compartilha com você. A sua força. Ele faz forte ao cansado. E Ele multiplica as forças. Daquele que não tem nenhum vigor. Deus quer renovar a nossa vida cada dia. Cada dia. Cada dia. Todos os dias. Aquele que está em Cristo. É chamado por Deus. A andar em novidade de vida. Eu estou andando com o Senhor. Há 38 anos. Quase 39. Daqui a pouco eu vou celebrar 40. Aleluia. E sabe como eu me sinto? Eu estou renovado em Deus. Eu estou revigorado. Eu estou fortalecido. Amados. Eu não sou fraco. Eu não estou débil. Eu não estou desanimado. Eu não estou deprimido. Eu não estou triste. Eu não estou preocupado. Eu estou renovado. Não por mim. Mas por causa do Senhor. Que é a minha força. porque eu tenho aprendido a esperar na presença de Deus. Quando diz que os jovens correm, andam, se cansam. Os moços ficam exaustos. O que eu estava dizendo? O que Deus está dizendo? É que se você for viver na sua força natural. O que é um jovem? Jovem tem vigor natural. Tem físico. Tem força. Por quê? Porque é jovem. A sua força vem da sua juventude. Deus está dizendo. Se você for viver a vida baseado na sua força. Você vai se cansar. Você vai se fatigar. Você vai ficar exausto. Você vai ficar depressivo. Amado, às vezes eu fico indignado. Mas é uma indignação santa. Ele vem do Espírito Santo. Eu fico indignado de ver um cristão dizer. Eu me cansei. Eu estou cansado. É, eu estou cansado da igreja. Eu estou cansado de orar. Eu estou cansado de ler a Bíblia. Eu estou cansado de crer. Que é isso, gente? Nós temos Deus. Nós temos o Espírito Santo. Nós temos a presença de Deus. Nós temos a sua força disponível. O seu poder, a sua graça, o seu amor, o seu cuidado. A sua palavra que é viva e poderosa. Ele é um Deus que fala na sua palavra. Que Ele nos renova cada manhã. Cada manhã. Cada manhã caía o maná de maneira sobrenatural. Ao redor do arraial de Israel no deserto. Por 40 anos. Todos os dias. De manhã. Antes do sol nascer. Caía ali o maná. Que era o alimento deles. Deus toda manhã. Ele renova a nossa vida. Mas você precisa saber comparecer diante de Deus. Você precisa saber viver diante de Deus. Você precisa saber esperar em Deus. E você vai ser assim renovado. Deus pergunta. Será que você não sabe que Deus é assim? Que Deus não se cansa? Não se fatiga? Deus não muda? Tem um versículo em Jeremias 12, 5 que diz. Se você se cansa correndo com homens. Como vai aguentar uma corrida com cavalos? Se você tropeça numa terra segura. O que fará quando o Jordão inundar? Se você fica desanimado num dia normal. O que vai suceder a você no dia da batalha? No dia da perseguição? No dia da tribulação? Se você se desanima num dia que você está saudável. O que vai acontecer no dia que você talvez ficar enfermo? Mas por que as pessoas ficam assim? Porque as pessoas às vezes não sabem. E não conhecem. Num relacionamento íntimo. Quem Deus é. E como Ele é. Deus é forte. Deus é poderoso. E não só Ele é forte e poderoso. Mas Ele quer todos os dias renovar, multiplicar as suas forças. E o seu vigor. E o seu ânimo. Ele é esse Deus que agia assim na sua vida. Diz. Diz. Os que esperam no Senhor. Renovam as suas forças. Esperar em Deus não é passivo. Esperar em Deus não é você sentou. E você não faz nada. E você está esperando Deus agir. Esperar em Deus é ativo. Esperar em Deus é viver diante dEle. Esperar em Deus envolve fé e obediência. Esperar em Deus é praticar a palavra de Deus. É crer em Deus. É buscar a Deus. A palavra... Esperar em Deus é se concentrar em Deus. Salmo 40 diz. Esperei confiantemente no Senhor. Esperei nele. E Ele se inclinou para mim. E me ouviu. Quando clamei por socorro. Ele me tirou de um charco, de lama, de perdição. Colocou os meus pés sobre a rocha. E firmou os meus passos. Colocou nos meus lábios. Uma nova canção. Um cântico novo. Muitos vão ver isso na minha vida. Vão temer a Deus. E vão glorificar o nome dEle. Viva uma vida. Seja uma águia. Viva uma vida real. Viva uma vida nobre. Viva uma vida digna da vocação para a qual Jesus te chamou. Viva uma vida cheia da presença do Espírito Santo. Amados, às vezes você se desanima com pouco. Às vezes você fica batido com muito pouco. O poder, a graça de Deus, a força dEle, está disponível para você. Beba dessa fonte. Esperar nele é beber na presença de Deus todo dia. Esperar nele é ficar com Ele. Esperar nele é se renovar diante dEle todos os dias. Deus renova as forças daqueles que esperam diante dEle. Diz, os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. E aí diz isso, subirão com asas como águias. Deus diz isso. Se você souber viver diante dEle, você vai subir com asas como águias. O que que está falando? O que Deus está falando aqui? Deus, o que você está falando aqui? O homem, naturalmente, não foi feito para voar. Nós fomos feitos para ficar com o pé no chão. Para caminhar. Mas espiritualmente falando, Deus fez você para voar. Deus fez você para você viver em outro nível. Deus fez você para viver em outra atmosfera, outro ambiente. Não é o ambiente das circunstâncias. Não é o ambiente natural. Não é o ambiente que está ao seu redor. Não é o que você está vendo. É espiritual. É você viver pelo que você não vê. Paulo diz, nós não vivemos de acordo com o que nós vemos. Mas nós vivemos de acordo com aquilo que nós não vemos. Essa é a vida de fé. Deus quer que você seja bravo. Bravo no sentido de bravura, de coragem. Deus quer que você seja uma pessoa forte, de fé. Uma pessoa firme. Uma pessoa que vive em fé. Uma pessoa que colocou a sua vida em posição de fé. E não volta atrás. Subir como a águia. A águia é a ave que tem a maior envergadura de asas. Ela tem as asas mais compridas. E a águia para voar não usa a sua força. A águia para voar, ela usa o vento. A águia com suas asas, ela voa nos lugares altos sem bater as asas por horas. A águia entende do vento. A águia sabe pegar térmicas e subir alto sem fazer força nenhuma. Ela sabe ser levada lá para as alturas. Por quê? Porque ela usa a força do vento. A envergadura, a musculatura. A constituição das suas asas. As pontas das suas asas. Ela sabe usar o vento. Sem fazer força alguma. Para voar. A palavra de Deus compara o vento com o Espírito Santo. Deus quer que você suba. Que você suba mais alto. Que você suba as alturas. Que você não viva nesse nível. No nível que todo mundo vive. No nível comum. Deus não quer que você só veja o que todo mundo está vendo. Deus quer te levar numa altura que você vai ver o que ninguém está vendo. Que você, elevado pelo Espírito Santo, você sobe com asas. Como águias. É uma vida sobrenatural. Que Deus quer dar para mim e para você. Qual é a pessoa que pode viver muitos anos. Muitos anos. Passar todo tipo de situação. Fácil e difícil. Na sua vida. Por décadas. Por anos. Uma vida inteira. Sempre renovado. Sempre feliz. Sempre de bom humor. Sempre com fé. Sempre animado. Sempre cheio de vigor. Quem pode? Só pelo poder sobrenatural. Do Espírito Santo. Mas essa vida é que Deus está convidando você. Para viver. Ele está convidando você para viver como águia. E não como galinha. Galinha vive no chão. Galinha tem asa, mas não voa. Galinha no máximo voa do chão para um puleirinho ali. Galinha só olha para baixo. A águia olha longe. Olha o texto. Jó 39, 27, 28. Diz assim. É por sua ordem, Jó, que a águia voa bem alto. E faz seu ninho no alto dos rochedos. Ela vive no cume do penhaço. E ali constrói o seu ninho. Num lugar bem seguro. A águia, ela vive no alto. A águia voa no alto. A águia constrói seu ninho no alto. Tudo da águia é no alto. Ela constrói seu ninho num lugar lá no alto. Num lugar bem seguro. Que lugar é esse? O lugar da presença de Deus. Viver na presença de Deus é um lugar seguro. Viver na presença de Deus é viver uma vida sobrenatural. É viver uma vida pelo poder do Espírito Santo. É. O ar está pesado. O ambiente está tempestuoso. Os ares estão difíceis. Sombrilhos. Mas você voa. E você passa além dessas nuvens. Você sobe, sobe, vai além, vai além. E você vai lá no alto. O lugar da presença de Deus. Deus quer que você viva como águia. Êxodo 19,4. Êxodo 19,4. Deus disse assim. Vocês viram o que fiz aos egípcios. E como trouxe vocês a mim. Como se estivesse levando vocês. Sobre asas de águias. Deus descreve toda aquela libertação do Egito. Debaixo de tanto poder. E de sinais. E de maravilhas. De coisas incríveis. Que Deus fez. E Deus libertou toda aquela nação de Israel. Debaixo do império egípcio. E daquela escravidão. Secular. Deus veio agir com grande poder. E tirou eles de lá. E trouxe toda aquela nação de Israel. No deserto do Sinai. Diante da presença de Deus. Deus diz. Quando eu fiz isso. É como se eu estivesse levando vocês. Sobre asas. De águias. E em Deuteronômio 32, 11 e 12. Deus explica melhor. O que é isso que Ele fez. Diz assim. Deus abriu as asas sobre os filhos de Israel. Como a águia faz com seus filhotes. Como a águia carrega os filhotes em cima das asas. O Senhor levou o povo que escolheu. Assim Israel foi guiado pelo Senhor. E só por Ele. Diz Deus abriu as suas asas. Sobre a nação de Israel. Como a águia faz com seus filhotes. Como ela carrega os seus filhotes em cima das suas asas. Assim o Senhor fez com o seu povo. Deus fez lá. E Deus quer fazer hoje. Deus hoje quer pegar você. Colocar você sobre asas de águia. E te levar para viver. De uma maneira nobre, real, digna. Nas alturas de Deus. Pelo poder do Espírito Santo. Diz como a águia carrega os filhotes em cima das asas. Assim o Senhor levou o seu povo. Olha que interessante. A águia faz o seu ninho lá no cume da montanha. E lá nascem os seus filhotes. E lá ela traz alimento para os seus filhotes. E alimenta os seus filhotes. E eles vão crescendo. O ninho é todo feito de gravetos. E todo forrado de penas. E o ninho é quentinho, é fofinho, é aconchegante, é seguro. Os filhotes estão lá recebendo alimento. Mas quando eles crescem, eles precisam voar. Porque quem é águia foi feito para voar. Você foi feito para voar em Cristo. Você foi feito para voar com Deus. Com Deus. Pelo poder, pela força, pelo vigor de Deus. E quando chega a hora dos filhotes voarem. A águia vai no ninho e ela começa a tirar as penas. E ela joga fora as penas. Isso é um processo. Ela não tira tudo de uma vez. E depois que não tem mais penas no ninho. O ninho ficou desconfortável. O ninho ficou diferente. O ninho ficou difícil. Opa, tem um graveto aqui. Opa, tem um espinho aqui. Tem uma ponta aqui. Por que que a águia fez isso? Por que que a águia tornou um ninho que era confortável. Num ninho agora desconfortável. Porque ela quer que os filhotes saiam do ninho. Para voar. Sabe? A Bíblia diz que a nossa leve e momentânea tribulação. Está produzindo em nós um eterno peso de glória. Deus usa sofrimento. Deus usa dificuldade. Deus usa a tribulação. Não estou dizendo que Ele envia. Estou dizendo que Ele usa. Para quê? Para que você vá para um outro nível. Para que você cresça. Para que você amadureça. Para que você aprenda. Para que você seja transformado. Para que você se torne tudo que Deus quer que você se torne. Deus está usando todas essas coisas juntamente para o seu bem. Deus está usando tudo isso para que você voe. E eu creio no meio dessa situação que nós estamos vivendo. Dessa pandemia. Deus quer nos levar e nos colocar num novo nível de fé. Uau! Sabe? O povo estava no deserto. Teve fome. Não tinha comida. Deserto só tem pedra, poeira, rocha, cobra e escorpião. Deserto do Sinai. Um dos desertos mais difíceis de se viver. Estavam lá no deserto sem ter o que comer. Sem ter água para beber. Mais de 3 milhões de pessoas. E Deus veio. Fez algo sobrenatural. Deus colocou pão do céu. Na porta da tenda deles. No meio do deserto. Aquele Deus. É o mesmo Deus de hoje. Aquele Deus. É o nosso Deus. É o nosso Senhor. Aquele Deus que sustentou Israel. 3 milhões de pessoas. Em pleno deserto. Por 40 anos. É o mesmo Deus. Desse tempo presente. É o mesmo Deus. Deus no meio dessa pandemia. É o mesmo Deus. Deus quer pôr a sua fé em outro nível. Deus quer pôr a sua fé em outro patamar. Então as vezes ele torna o seu ninho desconfortável. E depois que a águia fez isso. Os filhotes. Então eles começam. Querer sair do ninho. Porque o ninho está desconfortável. Eles vão até a beirada. Mas eles olham aquela altura. Eles não tem coragem. Eles não tem bravura ainda para voar. Eles não tem confiança. Fé. Que eles podem voar. Nunca voaram. Então o que a águia faz com eles? A águia pega os filhotes. Coloca no dorso dela. Sobre as asas dela. Todos os filhotinhos. E ela sai e voa. Eu fico imaginando o que passa dentro do coração do filhotinho. Quando a mãe sai. Eu não gosto de altura natural. Eu não gosto. Espiritual eu gosto. Natural eu não gosto. Vai ali na pedra bonita ali. Voar de asa delta. Eu já fui lá ver. Só vi. Não vou voar de lá. Prefiro voar no espírito. No espírito eu vou. Mas imagina esses filhotinhos. Que é um dos sentir a primeira vez que a mãe águia desceu e voou. E eles estão no doço da mãe águia. Aquele vento. Peninha do filhotinho. O filhotinho está com aquela carinha. E ela voa um tempo e volta para o ninho. E coloca os filhotinhos de volta. E ela faz isso algumas vezes. E depois de algumas vezes. Os filhotinhos estão acostumados a voar no doço da mamãe águia. Abre até a asinha em cima do orcinho da mãe. A Bíblia. Deus diz que ele está agindo com você da mesma maneira que a águia age com seus filhotes. Por que Deus está fazendo isso? Ele quer te ensinar a voar. Espiritualmente falando. Deus quer te ensinar a voar. Ele quer ensinar você a viver em outro nível. O que isso fala? Ele quer ensinar você a viver em outro nível. No nível do sobrenatural. No nível do reino do espírito. No nível do reino de Deus. A pensar como Deus pensa. A agir como Deus age. A ver o que Deus está vendo. A ter a fé que Deus tem. A ter a força que Deus tem. O vigor que Deus tem. O ânimo que Deus tem. A alegria que Deus tem. A vida que Deus tem. Ele está te ensinando que nem a mamãe águia ensina seus filhotes. Aí um belo dia a mamãe águia pega os filhotinhos e põe sobre as asas. E vai voar mais uma vez. E ela voa. E os filhotinhos já estão bem. Já estão acostumados com aquilo. Estão assim relaxados. Relaxados. Uau. Nas alturas. E de repente a águia. Ela faz um movimento brusco. E ela sai e deixa os filhotinhos no ar. E os filhotinhos vêm descendo de longe. Imagina. Eles não sabem voar ainda. Eles não sabem que tem asas. Eles não sabem que eles podem voar como a mamãe. Eles não entenderam ainda. E eles despencam no ar assim. E vem girando. E vem aquela velocidade de ponta cabeça. E move e vira. E eles estão pensando. Eles não estão entendendo o que está acontecendo. Não estão entendendo. Não estão entendendo nada mesmo. E eles pensam que vão morrer. E antes de chegar ao solo. É incrível. A águia passa por baixo deles. E pega eles de novo. Sobre as asas. Imagina o que o filhotinho sentiu. Quando a mamãe pegou. Uau. Uau. Xixi. Manachaya. Aleluia. E leva eles de volta para o ninho. Deus diz. Como esta águia faz com seus filhotes. Eu faço com você. Para quê? Para que você aprenda a voar. Então. Por exemplo. Tudo isso que está acontecendo. Se você tiver coração para aprender. Tiver olhos para ouvir. E ouvidos para ouvir. O Espírito Santo. Toda essa situação. Nas mãos de Deus. Vai ser uma professora para você. E vai te ensinar. Coisas. Que você só pode aprender. Vivendo uma situação como esta. Que nós estamos vivendo. Igreja. Escute. Deus quer usar tudo isso que está acontecendo. Como uma professora. Mas nós precisamos sentar. E aprender. Não pense que você já sabe tudo. Você já tem todas as respostas. Tem pessoas que estão dizendo. Estão dando o curso. Como viver depois da pandemia. Eu dou risada. Você nem sabe como vai ser depois da pandemia. Você nem sabe o que vem. O que não vem. Você precisa esperar em Deus. Aprender com Ele. E viver com Ele. É assim que a mamãe águia faz com seus filhotes. Até que um dia ela sai para voar. E ela faz aquele movimento brusco. Sai. E tira os filhotes do dorso. E eles caem. E pela primeira vez. Eles voam. Com as suas próprias asas. E eles voam. Até que eles aprendem a voar. Deus está trabalhando na sua vida. Como esta mãe águia. Para que você aprenda a voar. E se você aprender a voar espiritualmente. Como diz a palavra. Você não vai se cansar. E você não vai se fatigar. Porque você vai viver. Como uma águia. Você vai ver. O que ninguém está vendo. Você vai sentir. O que ninguém está sentindo. Você vai viver em outro nível. Você vai viver em outra dimensão. A dimensão do Espírito. Não se canse. Não se fatigue. Não se entre em parafuso. Com as suas questões. Da sua vida. Não dê tanta atenção. Ao que o seu coração fala. Ao que a sua mente fala. Mas dê atenção ao que Deus fala. Dê atenção a palavra de Deus. Não dê tanto valor. Não que você vai desprezar. Por todo. Não é isso que estou dizendo. Mas não dê tanto valor aos seus sentimentos. Ao que você está sentindo. Aos seus sentimentos. Às vezes negativos. Aos seus pensamentos. Às vezes confusos. Não fique focado nisso. Fique focado em Deus. Aquele que renova as suas forças. Aquele que multiplica o seu vigor. Aquele que tira o seu cansaço. Fique na presença dele. Viva na presença dele. Espere na presença dele. É a presença dele. Jesus disse. Venham a mim. Todos vocês que estão cansados. E sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Meu fardo é leve. Meu jugo é suave. Ele tira o peso. Para que você viva. Uma vida sobrenatural. Esse é o convite de Deus. Espere. Em Deus. Viva ativamente. Na presença de Deus. Que quando terminar essa crise. Você esteja voando mais alto. Que quando terminar essa crise. A sua fé foi para outro nível. Que quando terminar essa crise. A sua confiança. A sua esperança. A sua vida com Deus cresceu. Você mesmo amadureceu. Você aprendeu. Você está voando mais alto. Você está vivendo em outro patamar. No reino de Deus. E assim Deus vai consumando. O grande propósito dele na sua vida. Que Deus abençoe muito você. E que você viva isso. Com toda a fé. Com toda a firmeza. Do seu coração. Saiba. Deus fez você nascer de novo. Pelo Espírito. Para você voar com Ele. Para você viver. Em outra dimensão. Para você viver muito além. Desta vida natural. E ser. Mais que vencedor. Em Jesus Cristo. E através dele. Pai. Eu abençoo cada um. Eu abençoo cada coração. Cada pessoa. Te louco pela sua palavra. Ela é tão cheia de vida. Ela é tão cheia de revelação. Ela nos. Senhor. Dá entendimento. E compreensão. Da vida. Sobrenatural. Que nós podemos viver. Tua palavra diz. É um mandato. Senhor. Que diz. Vivam no Espírito. Senhor. Nós queremos aprender a viver no Espírito. Viver no Espírito. É viver como uma águia. Viver no Espírito. É ter asas para voar. O Senhor diz na sua palavra. Em Apocalipse. Que aquela mulher. Que estava sendo perseguida. Pela serpente. E esta mulher. Que está falada lá. Representa a igreja. A esta mulher. Foi dada. Duas grandes asas. Como a da águia. Senhor. O Senhor quer nos dar asas. Como as asas da águia. Senhor. Para que nós aprendamos. Aprendamos a viver. No Espírito. A viver em Fim. A viver no reino. Sobrenatural. Do Teu Fim. A viver. Senhor. E experimentar. A dimensão. Que o Senhor abriu para viver. Quando morreu por nós. Quando se ofereceu. Quando derramou o Seu sangue. O Senhor abriu esse novo e vivo caminho. Pelo qual agora nós temos acesso. A Sua presença. Pelo qual agora. Senhor. O Senhor está disponível para nós. Sua força. Seu rigor. Seu poder. Estão disponíveis para nós. Cada dia. Cada manhã. Ensina-nos. A vivermos. Neste lugar. Ensina-nos a viver. Assim diante de Ti. Se alguém que está nos ouvindo. Se alguém que está nos ouvindo. Está deprimido. Ou desanimado. Ou frustrado. Senhor. Que o Teu Espírito mova agora mesmo. Aonde essa pessoa está. De maneira poderosa. Sobrenatural. Que ela seja totalmente impactada. Por Seu Espírito. No Seu íntimo. Senhor. E que ela seja levada e conduzida. Por Teu Espírito. A esse lugar. Da Sua presença. Que assim seja. Ensina-nos a viver assim. Cada dia da nossa vida. Por todos os dias. Da nossa vida. Aqui na terra. Em nome de Jesus. Porque assim. O que nós vamos fazer. É não viver na nossa força. E vivendo assim. Nós vamos glorificar. O Seu nome. Porque o Senhor é o único. Que pode. Nos fazer viver esta vida. Desta maneira. No poder. Do Teu Espírito. Que assim seja. Na vida de cada um. Em nome. De Jesus. Amém. E amém. Tenha uma boa semana. Tenha uma semana na presença de Deus. Experimente. Isso. Experimente a palavra de Deus. A sua. Em nome de Jesus. A sua. A sua. A sua. Em nome de Jesus.